Fala aí, galera. Beleza? Estão preparados para o último, possível último, na verdade, vídeo dessa série que demorou seis meses, quando poderia ter demorado cinco dias? Estamos aqui em 37 episódios em cinco dias. Estamos aqui então com ele, KKKrades. KKK, olá. Rafael Bate a Cara. Não sou eu. E ele, o Deus Supremo. Ninguém mesmo. Vamos continuar. Está todo mundo pronto? Está todo mundo pronto? Vamos. Três, dois, um, andando. Vai. Não pode acelerar. Lembrando que não pode acelerar o Brasil. Eu vou perder. Não entrei no caso errado. Não era para entrar na casa errada. Não, não, não. Não voltou o Brasil. Que casa que você está entrando? Tem que lutar com todo mundo. Eu entrei numa casa aleatória. Que regra merda que vocês inventaram, velho. Nossa, você se ferrou, irmão. Não, vou perder no primeiro já aqui. Pronto. Pronto. Aí você só fica comentando o vídeo aqui mesmo. Aí vocês compartilham a tela para eu comentar o comentário. Cara, é mais fácil você dar o corte aqui por cima do que usar o cut, velho. O cut é inútil. Fico, bosta. Prefiro... Você já está no coisa ali, já? Sou o Silver. Sim. Tu é rápido, hein, moço? Não, acabei de pisar na floresta. Por que ataque mist? Ali naquela parte que a gente estava aprendendo ali que eu falei, pô. Tem que dar a volta. Cara, tem nosso encounter aqui, que é o grande Hypno. Hypno? Ele é encounter? É. Nossa, tem um monte de item aqui, né, velho? Os itens são todos randomizados. Deixa eu pegar um só. Não era aí. Olha o cara, só os Pokémon psíquicos aqui. É, esse chão que finge ter alguma coisa, mas não tem nada, é muito bom. Hypnoslado ao vivo. Eu acabei de perceber que... Caralho, tira muito, não é super efetivo, velho. Ter um Kyogre é muito ruim, porque ele sempre ativa o Drizzle. Você tem... Ah, sei. Sei. Ah, você não sei. Cara, não funciona. É, deixa eu terminar o que eu estava falando com você. Nossa, pode crer, calma aí. Calma aí, antes disso. Esse vídeo está saindo no dia 1º de abril. É verdade, a gente estava planejando sair no dia 1º de abril. Foi tanta estratégia, gente. Foi por isso que demorou o KKK. Vocês acharam que era mentira, mas era verdade. Acharam que eu estava na pior. Prior? É o mago? Você fica a puta, é prior, hein. Ele joga e joga. Ficaram falando de BBB. Mas o importante é... Lembra que eu estava falando com você sobre a foto do João que ele postou com o ovo de Páscoa? Sim. Eu estou com muita vontade de comprar um ovo de Páscoa. Quando foi a última vez que vocês comeram um ovo de Páscoa? O ovo, ovo? É ovo. No ano passado, né, velho? Você compra ovo de Páscoa normalmente? O meu foi em 2000 e... O que eu comprei, eu nunca comprei um ovo de Páscoa para mim. Não, o que você ganhou. O importante é você ter comigo. Então, o que eu ganhei foi em 2014... 2013? 13? 12. 12. 2012. 11. 10. 12. Foi um... Foi de Natal. Mas eu não lembro, sinceramente. É... Foi um Amigo Chocolate lá da escola. E eu entreguei... Amigo Chocolate. É. Triste, mas é a realidade. Que nome bosta. Ué. Amigo Chocolate. Ué, normal, tá ligado? Como que é aí no Rio? Amigo Ovo. Não, mas... Amigo Oculto é de final de ano, caralho. Amigo Oculto. Não, Amigo Oculto, que você pode ser de qualquer temática possível. Amigo Oculto. Não, para. Nossa, é que no Rio os caras usam tudo para a mesma coisa. É, não, porra. Isso não fez o mesmo. Os caras comem arroz, feijão e biscoito. A gente usa... Não, para. Aqui? Arroz, feijão, biscoito. Aí, na verdade, você vai me perguntar o que é biscoito. É um bifão. Salgadinho, mano. Para eles é tipo coxinha, esses bagulhos, mano. É. Não, primeiro que os caras chamam, Rafa, eles chamam... Começou. Enroladinho de presunto e queijo, que eu esqueci o nome aqui. Sabe tipo Bauru? De joelho. Bauru. É aceitável, mas é... Joelho. Joelho, por quê? Porque ficava aí embaixo da coxinha na hora. Não, vai se tentar. Só uma pergunta. Isso aqui é um Naslock? Eu não lembro. É Naslock. É Naslock. Nossa, há tanto tempo que eu não sei nem quem eu sou mais, mano. Jorge. Eu realmente... Já chegou na orelha aí, Jaca? Não. Você já? Já. Ah, o Vini vai ganhar isso aqui, mano. Tô lutando com o Giovanni. Eu não vou lutar com todo mundo, não. Vocês que se fodam. O que é isso? Eu ia comprar Revive, mas aí, né... É, por isso que eu perguntei. Eu tava na loja ali, eu tipo... Eu compro Revive? Ah, então eu vou gastar tudo de Full Rester, foda-se. É, você comprou? As coisas? Eu tô comprando agora? É. Você não falou que tava na loja ali já? O cara usou Ress. Não, porra. Dois passos ou na loja ali, caralho? Aqui, ó. Pronto, tô na loja ali. Mentira, eu entrei. Eu só fui e voltei. Eu quero ver se todo mundo veio. Ó o cara rimando. Mano, o cara é um rapper nacional. Tá ligado, velho. Nossa, eu tô com 115 Full Rester. Irmão. Eu tô com muito Max Potion. Muita Max Potion. Eu prefiro Full Rester do que Max Potion. É porque eu posso comprar mais. Eu tenho um carinha aqui, beleza? Não vai, não é? Não que vai fazer diferença. Eu já vou perder, eu já vou perder. A essa altura do Championship... Ai, Lorelei, suas pernudas. Para, certo. Já sei, Rafa, você já falou com o Giovanni, para. Eu tô lutando com os carinhas dos... Tá, faz o seguinte, você pode bater contra todos os carinhas, mas a batalha contra eles você pode acelerar. Acho que não vai me dar muita coisa mais. Ah, não, ele usou Spore, velho. Para, certo. Desgraçado. Eu acho que é mais rápido eu ir direto pro Giovanni sem acelerar. É, eu sei. É por isso que eu fomos pra você bater contra todo mundo acelerando. Não, eu tô bem. A gente é bondoso, mas tem que ser não tanto. Oi, o Parasect com o Slash? Oi, a... Quê? Parasect aqui, mano, com o Slash. Logo, mandando um solo de guitarra. Eita, e Growth? Ô, louco, mano, olha esse Parasect, irmão. Esse é Lorelei. Morre, morre. É, o primeiro é o Lorelei, velho. Aqui eu já matei dois. Levantei dois, foi o Odense, e é nóis. A Lorelei, você já matou dois? Já? Mano, eu vou ir direto pro Giovanni. Eita, o Haryama, eu não vi. Puta que pariu. Vou morrer. É por isso que eu vou ver esse Bataraco, todo mundo acelerando. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Se ele não matar, eu vou morrer. Se ele não matar, eu vou morrer. Nem tudo é poder. Nem tudo é grana. Perde aí, ô, sobrado. Umbrello. Mano, ela só tem Pokémon. Lutador. Lutador, velho. Continua. Aqui ela só tem Pokémon de fogo e eu tô com Kaioken. Vamos. Lixos. Só vamos lá, rapaziada. Eu levantei dois Sordentes, irmão. A chance do E, já? Já é, mano. O Firol. Rafa, você explicou pra eles qual... Oh, fuck. Ela tem um Rayquaza. Eita, people, que irmão. Nossa, o Kakao, eu tô com 35 Rayquazas, né? É, o Rayquaza dela é o level mais alto dela. Não, no terminei a gente já tem. É o level 59, o dela. Falou Swime. O meu falou Swime. Por favor, Rayquaza, morre. Por favor, morre. É um Kakao Mind, é esse pessoal. Tá ótimo. Vamos! Eu vou acelerar, hein? Não, vai não. Mano, ainda bem que eu tô com dois Max Zeray. A gente ainda pode perder pra todo mundo. Não pode. Caraca, velho. Tem o Bruno, né, mano? Ele é full leitador. Tá bom, tá bom. Eu ganhei os três speedruns, vou deixar essa pra vocês. Ele é full leitador, rapaziada. Full leitador. O Rafa, tu vai guardar os itens pra usar no rival? É porque eu recomendo você enfrentar o rival com o item. Ah, eu tô com todos os itens. Ah, não, mano. Eu não vou ficar vendo isso agora. Os X items que eu tô falando. Sim, eu comprei 30 de cada um. Carai. Eu deveria ter feito isso em off, mano. Eu vou direto no Giovanni. Nossa, eu devia ter esperado vida. Foda-se. Já era pra você ter ido enfrentar direto no Giovanni. E aí, Bruno, meu irmão? Ele começa com o Gairados. Fudeu! Nossa, ele tem muito Pokémon. Ah, ele começou com o Jill Gong, velho. Nossa, fudeu. O Gairados deu intimidate, velho. Será que é um Iron Tail? Mata? Vamos, Nevasca. Eu não sei. O que você tá enfrentando? Eita, irmão! Ah, não. Tudo bem. Ele é full special, né? O Gairados levantou logo o Dragon Dance, irmão. Ele ainda pode usar ataque tipo... Ataque tipo físico. Olha, virou Rafa. Ataque físico. Não, errei. O Rafa é pequeno. Ele tá dando Hydro Pump. Oh, não é muito efetivo. Ele tá totalmente elaborado pra me matar, feada. Ainda é o primeiro bicho? É o primeiro do Bruno. Nice. Deu tempo. Deu recuperar todo mundo e entrar na primeira batalha. Dragon Dance de novo. Irmão! Ah, velho. Zé Pequeno, acerta por favor, velho. O Rafa, a gente tá banqueando. Os dois tão banqueando de, tipo, não aparecer um counter direto pro nosso bicho mais forte. Se o Vini encontra, sei lá, um bicho, tipo, lutador... Ah! Crítico. Tudo bem que não é critico não, velho. Nada a ver. Vocês tão muito fortes, mano. Muito difícil isso. Eu tô no mesmo lugar. Eu tô 2 levels a mais. A mais. O Vini, ele tá uns 5 levels a mais. 7 a 5. Mas eu tô com 3 pokémons acima de 64. Banho o Vini. Que isso, cara? Olha! Mano, o time do Bruno é inteiro de Wetter, velho. Wetter! Que é isso? Arrisquei, arrrisquei. Arrisquei mesmo. Arrisquei o quê, velho? Rock and Glide. Tem um bicho de planta na minha frente. Eu só fui com o Kyogre usar esse bicho. Ah, não! Flinchou! Isso. Nossa, o Giovanni é tudo tipo água, velho. Eu avisei. Essa é a melhor parte. Mas eu estou vivo! Luiz! Cara, eu quero muito acelerar, velho. Putz, não, 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 não. Eles levantam um double team. Acerta, Vino. Obrigado, Vino. Vamos. Ai, não erra! Ah... Está banqueando no minso? Ele está usando o quê? Nunca sabia. Segura, Glório. Beleza. Leaf Blade, ok. Glório. Glório, Glório. Se faz com Glório, morre! Putz. Não, cara, está faltando um pouco para matar. Segura, Glório. Quem é Glório? Valeu, Plume. Segurou! Três de HP! Irmão! Glório, Glório! Aleluia! Maldito seja! Macacos me mordam, ó. Cara, o Rock Slide é 100% de chance de acertar? Não. Não. 95. A hora de serrar esse Rock Slide aqui... Nossa, eu nem vi errando que não matou, velho. Isso aqui vai ser difícil. Caraca, mano. Eu não consigo sair do Bruno, velho. Sai de cima dele. Fica aí pra sempre, de preferência. Não, 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 não. Ele vai conseguir o boost e eu... Eu errei meu ataque e eu ainda tenho certeza que esse Cradillo vai conseguir um boost. Já saiu do Bruno? Enche de pau, velho. Hã? Saiu do Bruno? Estou no último. Caralho, eu estou no segundo ainda, velho. O Kaká vai perder! Ah, fechou, mano. Para, 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 para. Pera, o Cradillo perde pra Ice? Perde. Porque ela é planta. É, mas eu achei que Rock resistia a Ice. Não, é neutro. Puts, incrível. Incredibles. É tipo lutador. Aí, voltei o Giovanni. Acabou os Rock Slide, agora vai usar Trash? Ok, o Trash pelo menos não me flincha. Flinchou duas vezes, mano. É muito azar. E nem passei o Eden. Puts. Ele não falou isso, cara. Eu não estou entendendo nada. Sabe uma coisa muito ruim? Uma coisa muito ruim é a animação de healing. Que vai subindo o HP de pouco em pouco. E aquela toda laranja. 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 Cala a boca. Um Grangle. Tem que ter um AVC no meio. Cara, tem que ser ousado, rapaziada. Tem que ser ousado. Senão a gente não vai conseguir ganhar essa merda. Isso é verdade. Eu espero que vocês percam todos os pokémons. Cara, eu realmente queria muito que eu e o Vini a gente perdesse no último. Só pra você ter aquilo, tipo, a guerra de chegar até lá. Ia ser incrível. Eu já tô indo pra lutar contra o rival aqui. Eu aceitaria a derrota se fosse assim. Um Sword Dance. Eu sei que você não vai me matar, né, o Haldun? Né, Haldun? Mata, mata, Haldun. Vai! Flamethrower. Segura isso, Zelda. Zelda, Zelda. Burn. 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 Se a Zelda do Vini morrer, ele não tem mais nada. Nada. Ai, ai. Cala a boca, lixo. Você não tem. A Zelda tá no 66. O Kent tá no 65. Quem é o Kent? O Kent, velho. Meu inicial? Eu. Quem é o seu inicial, velho? Poli-Rath. Nossa, o cara começa com o Firaligator, mano. Caralho, velho. Ele bate o nome de Kent no Pokémon Frio, velho. Vamos, vamos. É você, irmão. Slash. Vamos. Desce tudo, desce tudo, desce tudo. Tira nada, nada. Vamos! Ah, tá de zoa com a minha cara, velho. É um Shunkle agora, velho. Bite de novo, não tira nada de mim. Cara, ele tem um time... O Bruno, ele realmente tem um time pra me tancar, velho. Cala a boca, Kaká, caralho. Vai, Blue Sky. Vamos, time! Mano, esse... Time de um. Esse Sandy não acaba, não, velho? Putz. Oh, o Junior. Medicham. Outro Megânio. Putz. Imagineu de Megânio. Ou de mil e cem. Nossa, calma em mind. Tá de roleplay, né? Você tá de roleplay com a minha cara, né, Shunkle? É de zoeirinha. Não erra, mano. É o pegadinho do Mario Games. É o Mario Games, né, que tá jogando. Não, Bruno, não. É o Mario Games. Não erra, não erra. Não é, velho. Não é mesmo, não. Putz, acertou. Quer dizer, ainda bem. Quer dizer. Nice! Vai, levanta o carro, meu irmão. Já ganhou da Agatha? Da Agatha, não. É a Agatha? É a Agatha. Ah, ainda não. Mano, eu tô no quarto do Bruno ainda, velho. A gente tá fazendo sacanagem. Nossa, sai do quarto dele, irmão. Vai pra sala. O que que tá na tua frente? Um Shunkle. Putz. Ele tinha um Tarenica, um Shunkle. Vai, mata. Boa! Boa, Luiz. Eu achei que eu tinha caído por um segundo, porque vocês falam falando, e ainda os dois pararam. Mano, calma. O meu coração, eu tô passando mal. Oi? Ah, tá. É porque você parou no meio da frase, não sei se, tipo, você caiu ou alguma coisa. Ah, não. Confuse Ray, velho. Ele tá dando um... Bide, não. Foda-se. Não, não. Bide. 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 Acerta, por favor, Luiz. Por favor. Luiz is confused. Foda-se, eu vou ficar levantando o sword dance. It hurt itself. E lixo. Já nem afeta mais o sword dance. Vai ser engraçado se tu tenta levantar a sword dance, aí o próximo que vier é algo que ganha de você. Tipo um fantasma. Você não tem nada pra acertar. Tem o Pursuit. Putz. Maldito. Um gênio. Para de usar forrestore e sua veia. Beleza. Parou de usar o Bide. Safe guard faz o que mesmo? Não, ele não fica mais... É, ele não fica mais... Guarda bem safe. É lindamente linda. Mano, tá com totalmente full no sword dance. E ele não conseguiu levantar, irmão. Putz que pariu, ele usou o Bide. Meu Deus do céu. Uou, 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 uou. Eu vou morrer. Putz, eu vou morrer. Eu vou morrer. Snap out of confusion. Nice, caralho. Putz, eu tomei um crítico de Hyper B. Vamos. Ah, morreu? Morri a... Ah, Gami. Boa! Vamos! Vamos, vamos, time de um. Yama. Yama. Yama, yam, 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 yam. Vai, Luiz. Eu não acredito, velho. One hit, one hit. Eu errei. Mano. Que isso? Eu vou perder pra Agatha, velho. Que isso? Vamos, vamos, vamos. Perde aí, lixo. Vamos, isso. Boa, valeu. Eu errei de novo. Vamos, Bruno, valeu. Moleque, que que isso? Não, não, não. Pera aí. Isso aqui tá de sacanagem. Brincanagem with my face. Vamos, Bruno. With my face, caralho. Caraca. Vamos, eu vou ganhar do Blaze. Tô indo pra Lorelei. Caraca, o cara esqueceu da Victory Road inteira. É. Ah, esqueci da Victory Road inteira, mano. E o velho acredito que ele tinha esquecido mesmo. Pisamos na esperança do rapaz. Droga. Quem inventou a Victory Road, mano? É só você fazer o puzzle rápido, LOL. LOL. Lembra? Eu não tenho nem strength. Quem sou eu? Ah, mano, que ódio que eu tô. Eu errei o... Mano, não dá. Vamos, Agatha, caralho. Não dá, Moisés. Não dá. É impossível, velho. Cara, faz tanto tempo que a gente não grava que eu não lembro o time do meu rival. Eu também não. Ele começou como é que cargo, não, velho. Não, não. Derrotei Agatha só agora, por causa de três miss. E... Ela começou como é que cargo, velho. O que eu vou fazer com como é que cargo? Calma aí, quando eu não tô lançado a Dolence Automatis de Batalha? Não. Ah, tá. Sim. Cala a puta. Claro que não, mano. O do campeão é, o Dolence não. Ah, é verdade. O Dolence você caminha naquele bagulho lá todinho sozinho. Ah, é verdade. A Gummy morreu. Vamos, 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 meu timão. Vamos, meu timão. Mano, eu ensinei strength com Farfad, velho. Eu tenho o Max Repel. O que você ia falar Farfad? É. O cara não toma banho. Exatamente. Amnigia. Corre! Pra Victory Road! Eu vou banquear na Gardevoir nessa, porque eu quero manter PP do Kyogre. Você não tem R? Não. Porque como tá randomizado os itens, eu não consegui nada. Eu tô com dois Max Repel. Ah, não, nice. Incrível. Perfeito. Era isso que eu precisava. Exatamente esse Pokémon que era perfeito pra mim. Qual? Metagross. Leve um tom de ironia na sua voz. Você ganha dele ou perde? Eu tô... É ironia. Eu me perdi um pouco na sua ironia. É ironia. Um ótimo ator do SBT. Ah, really? Não, segura. Não, para, para. Morre, morre, morre também. Morre, morre, morre. Virou só 50, tá safe. Aff, mano. Mano, o Niddle Queen sobrou com 1 de vida e deu um body slam. Falei, não. Não. Aí ele usou um full wrestler e agora eu vou levantar outro sword dance pra finalizá-lo. Não morri. Ok. Não morreu ou morreu? Não, 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 não. Eu sei que ele vai acabar rilando, então eu vou trocar pro Soca. Yamuri, Soca. 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 Eu tô com Soca no Storm Silver. Peguei sua homenagem, amigo. Obrigado. É o quê? É o Koksair. Ah, que incrível. Você é um amigo, amigo. Por que o Dodril é mais rápido que o Zanguze? Dodril é muito rápido. Mano, Dodril é um jato. Dogitril, irmão. Não, Dogitril. Não, Dogitril também. Dogitril. E o Sharpido... É muito rápido, muito veloz. E o Sharpido é mais rápido, eu sou você. Eu vou morrer pro Metagross. E o Sharpido não é. Eita, apertou o botão rápido. Puta que pariu. Foi falar, mas falou, tipo, não vale a pena. Mano, eu não quero que vocês morram, mano. Eu não quero que vocês morram. Sem dificuldade nenhuma. Sem dificuldade nenhuma. Eu tô apanhando para... Ele perdeu um pokémon já. Bicho de quatro pernas. E você? Eu não perdi nenhum. Aí, ó. Tá vendo? Eu sou um treinador em tempo entregado. Desnatrado. Ah, eu tomei um crítico e morreu outro. Ae! Vamos! A porta morreu, velho. Tô indo pro lance agora, velho. Mano, eu... Mano, dou... Rápido, rápido! Vamos, lance. Vamos, 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 lance. Isso daqui é speedrun mesmo. Socorro. Socorro. Mano, eu não lembro como é que faz aqui. Tá ganhando quantos do lance já, KK? Eu tô no primeiro ainda. Ô, louco! Ah, o cara já tá no lance, velho. É o Metagross level 62 que não deixou dar dano nele. Quem que vem? Quem que vem primeiro do lance? Minha mão tá suando, irmão. Ah, perdi. É isso, pessoal. Que perder o quê, mano? Só vai. Se a gente morrer, Rafa, a gente vai ficar parado esperando vocês chegarem. Mas se vocês morrerem... Já foi metade do meu time aqui. Metade? Não, tá. Ok. Dois sextos. Não é como se um round tower fosse muito forte. Puts, verdade. Na turnita vai entrar, vai tirar o meu... Agility. Wow. Puts. O Dragonite dele, que é level 60, que pra mim é um Tiranitar. Meia, meia. Incrível. Uou. Tem quem que usa um Agility mais rápido que o Zanguzzi, velho. Viado. Primeiro já foi, primeiro já foi. Então no segundo, o segundo já é um Tiranitar, velho. Ha, Cliffable. Puts. 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 Deu tudo errado pro Tiranitar. Vamos! Ele não morreu ainda. É, o que que você tem? Que item é isso? Camerupt. Ah, eu vou deixar, eu vou deixar. Camerupt é muito lento, velho. Quem é muito lento? Camerupt. Vamos! Mano, eu não acredito que dois bichos meus morreram, velho. Zelda tá no 69, irmão. Zelda colocou o jogo no moço. Vai morrer mais um agora, quer apostar com... Jampluff. Merda, velho. Vocês vão ver. 66 é o Pokémon mais forte que você falou? É, sim. É o Jampluff. O que aconteceu aí, Rafa? Nossa, tô fazendo puzzle da bosta da Victory Road aqui. Ah, tá. Vamos, aquele erro e o Sleep Powder, velho. Vamos! Vamos embora. Ah, é um Shedinja. Se eu não matar essa coisa aqui, agora... Cara, por isso? Mais uma morte. Por isso que eu tenho o Pursuit, velho. Um Shedinja, o último do Lens. O último já? Que palhaça. Agora o Lens tem outro Metagross. Ele tem outro Metagross. Eu não acredito, velho. Lembrando que se passar na sala do... Entrar na sala do Champion, eu já começo a batalha, hein? Aham. Ai, comecei a batalhar aqui, velho. Mano, eu não acredito. Não, ainda tá no Cente Storm. Nossa, o Vini já ganhou. Se o Vini não perder, ele já ganhou. Porque o Metagross está na minha frente agora. Tem que dizer que o Profeta da Live... Se ele não perder, ele ganhou. Não, não. É o Galvão Buenu. Vai perder, vai perder. Perdeu, ganhou, perdeu, ganhou. Nossa. Quase perdi aqui. Vamos, Blaze. Cara, eu fui o que mais sofri com você, Blaze. Eu perdi vários Pokémons de você já ao longo da série. Eu fui o que mais perdi. Ele não liga, cara. É só batalha. Agora chegou a hora de você me ajudar. Cagar nas calças. Começou com o Mantine, velho. É isso mesmo que você ouviu. Sua vadia. É isso que ele falou? Que isso? Mano, na moral. Eu vou usar a Hydro Pump. Caguei. Vai acertei. Nice. Nice. Lamentou a sua Speed. O cara virou um Zolip Knot. Ai, não. Ele deu com o Fuji Ray, velho. O Full Restore. É uma raça nova. Ele recupera o Fuji Ray? É tipo um vírus. Não sei. É uma ótima pergunta. Opa. Boa. Ele usou o Sword Dance. Conseguiu? Deixa eu ver aqui. Usou o Fun Hill aí nele. Descobre. Full Restore. Water Pulse. Segura isso, Zelda. Como é que esse Noctaw sobreviveu? A droga de um Ice Beam de um Kyogre, velho. É roleplay isso aqui, né? É roleplay. Eu usei o Full Restore pra tirar a confusão. Tirou a confusão. Ele usou o Confussure de novo. Ele usou o Water Pulse. Eu fiquei confuso. Continua assim. Porque eu nem estou usando o Full Restore no Noctaw. Essa coisa... Ah, ele usou o Confussure Ray. Eu posso morrer agora com a Zelda. Fudeu. Morre, morre. Por favor, por favor. Morre, 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 morre. Eu vou amassar sozinha. Morreu? Não sei. Não, você atacou! Não, você atacou! Aí, é roleplay. Vamos, crítico! Vamos, caralho! Os caras estão cagados, velho. Eu não quero... Não, velho. Rap Dash. O Cacá sofrendo muito. Mano, não dá isso. Eita, mano. O mais alto dele está no 69. E a Zelda está no 69. É a hora. Oxe, os caras estão falando 70, velho. Ah, é que 69 e 70 não é igual. Não. Mais de 70, vocês sabem. Fire Blast, Fire Blast. Não, eu falei isso. Eita, cuzão. Tirou 100 esse Fire Blast. Vai doer. Tirou 100, velho. Ele tem que errar esse Fire Blast. Ele não vai errar? Não. Quanto você vai ter Fire Blast? 5, né? 8. Vou ficar instalando aqui, velho. PP Max. Talando. Eu não vou estalar o dedo, porque senão vou perder tempo. Caraca, ele não erra o Fire Blast, velho. Isso. Ô, Blaze. O segundo? É. Mas é o Ace dele. Aqui, da última vez, a última batalha, o Ace veio em segundo aqui também. Chamado Tiranitar. Mano, ele não erra. Ele deu 4 Fire Blast. Os 4 acertaram, velho. Tá, tem um Slaking na minha frente. Já sei qual vai ser o procedimento. Não é dobro, não, né? É 1.5, né? Não, era... Nessa época aqui, era triplo. Tá louco? Era. Tá louco. O que eu fiz de errado aqui? Ah, aqui, ó. Era vezes 3 e depois virou vezes 2. Isso tá louco. Ah, não. Opa, acabou o Fire Blast. Ele tá usando Free Attack. Eu já fiquei confuso no primeiro turno da batalha. Não é pra eu ganhar essa série, é isso. Ah, você quer falar mesmo de confuso no primeiro turno? Eu literalmente errei 3 ataques seguidos e morri pros Nordics por causa disso. Vamos! O Vini tá com muita sorte, cara. E você tenta, velho. Eu vou errar de novo, quer ver? Cara, o meu inicial, se pá, que ele ganhava do time inteiro do cara, velho. Vamos ver. Me bati de novo. Tá, o Vini ganhou. Foram 3, foram 3, velho. Foram 3. Não, não vou trocar não, não, não. Troca não. Não vi quem veio. O meu ferrou. Fui olhar pro tempo. Ah, é um um, Brion. Ok. Aí, passei a Victory Road. Eu perdi. O Carl Gritsch não para de se bater. Ele não gosta de batalhas. Vamos, caraca. Lady. Que é aquelas meninas de 13 anos. Que isso, cara? Mais um corte no vídeo. Incrível como o Rafa censura essa série. O monstro de edição. Incrível. A capacidade desse homem. E o último pokémon dele. De parar a série. Ah, Vini. Só porque eu cheguei na Lorelar lá. O Ampharos. No 67. Lá vai. Ele vai descer na vida. Desceu. Acabou. É tetra. É tetra. Eu tô no primeiro do lenço até agora. Eu não vou matar ele. Vamos lutar pelo segundo lugar, Kaká. Vamos. Entrei na Lorelei, hein. Assim. Vamos. Se depender do Vino, eu não vou acertar um ataque. Você agradeceu cedo demais ele naquela hora, velho. Uma hora que você agradeceu ele ali, foi cedo demais. Aí agora eu acertei e matei ele no vídeo só. Se eu tivesse acertado no primeiro turno. Primeiro turno. O professor Carvalho falando aqui. Lembro de você quando você pegou o seu Charmander. Eu não lembro de ter um Charmander. Eu não lembro de ter tido um Charmander. Eu lembro. Shine ainda por cima. Mas aí é seu, né? Não é meu. RS. Quem disse? É nosso. Ai. Cheers to communism. Vamos. Hall da Fama. Acho que nem em segundo eu ganho porque não tem PP suficiente no Luiz. Você healou antes de entrar, primeiro de tudo. Sim. Ah, tá. Só queria ter certeza. Ah, mano. O time do Blazor é muito fácil. Don't turn off the power. Acelerei. Foda-se. Acelerei. Acelerei meu coração. Ah, eu vou acelerar também. Não para de ir. Acelerou aí, Rafa. Acelerei. Pode ir. Cara, eu não usei o Deoxys aqui na liga e não usei o Adam, que é o Flayrion. Nossa. Perdi. Pronto. Acabou. Sério? Vou acelerar e perdi. É porque o Slaking usou o Swagger e o Coisa ficou se batendo. Nem quis usar for real, velho. Foda-se. Eu tô deixando o bicho morrer aqui porque já acabou. É isso, rapaziada. Vamos embora. Eu vou morrer para um dois toques, velho. Vamos. Mano, esse Slaking não mata o Silvio. Aí, matou. Mano, ele usou... Mano, quantos Forest Wars tem você, Blaz? Para. São três. Porcaria. Ó, o Vino não tem mais nenhum ataque. Incrível. O cara se batendo. Porra, Vino. Ele não... Mano, o Izzy não para... O Izzy me matou com Destiny Bond. Pokémon Farhead Edition. Isso vai ser engraçado. Vocês estão vendo isso, gente? É isso mesmo. Eu vou ter que ganhar... Ah, não. Eu ganhei dele. Ok. Eu não tinha o Sheer Code pro Kyogre porque eu não tinha mais PP. Eu falei, pô. Eu vou ter que ganhar ele no Sheer Code. Mas acabou. Parabéns a todos os envolvidos. Incrível. O cara que morria cedo, que estava atrás até o Surge. Na Erika, ele estava atrás também. Mano, você... Ah, mano. Eu estou muito triste. Muito triste. Eu já ganhei três Speed Runtles. Cara, eu passei... Eu passei... Na hora que você ficou travado na Agatha. Você travou na Agatha, eu consegui passar. Porque eu estava travado no Bruno. Eu errei tanto ataque e me bati tanto na confusão que deu tempo do outro ali fazer um café, um chá, misturar, enfiar tudo pelo buraco errado e me alcançar. E ganhar ainda. É. É isso. Boa, rapaziada. É o seu presente. É isso. Dá tchau, vídeo de até um. Só vamos, rapaziada. Como diria o Deus Supremo. Sim. Nossa, que Deus é esse? Tá ligado? Respeito do papai Cris. Parou de gravar já? Não. Só dá tchau logo, Vini. Fala tchau pra rapaziada. Boa, rapaziada. Foi isso. Essa série aqui que durou seis meses, que deveria ter durado duas semanas. Mas acontece, né? Bom, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por você que assistiu até agora. Contemplem a minha vitória. Xingam o Rafa nos comentários porque ele merece. E é nóis. Tchau. Tchau. Valeu, falou. E o que você ia falar? Calma aí. Não, eu ia falar parabéns pela vitória. Ah, é incrível. Tchau, tá ligas. Incrível, realmente assim. Parabéns. Tchau, tá ligas.